A Diana sem flash, a Diana sem flash aqui, a Diana sem flash aqui, o que é isso? Tô indo, tô indo. Eu não tô indo rapaziada, tá com vocês. Que porra é essa? Vamos levar essa torre top? Ó a Kaisa aí. Pô, descobre isso aí, descobre isso aí, pô. Mata o Gregas, mata o Gregas. Boa, 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 Kaisa. E essa, 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 essa. Boa, caralho, vambora porra. Esse dinheiro é nosso, moleque. Caralho, irmão, ninguém respondeu. Ai, que precioso. Peguei três trick bots aqui, velho. Você mata? Tem shield? Eu tenho. Boa, Mets. Flash tá cá, essa, tá? Pera, eu tô mutado, mano, não é possível. Não, 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 não. Caralho, tem ninguém falando nada mesmo. Você é louco, vai se perder. Tem ninguém de bot. Já tá achando que ficou antes de espelho. Você quer que controle o Erauto ou o Drag? Eu acho que a gente vai pra esse Drago aí. Ô, Mets, consegue pegar os top? Tchau.